Os Estados Unidos já não vêem Cuba como uma ameaça e a maioria dos norte-americanos são favoráveis à normalização de relações entre os dois países. A mensagem foi deixada por Barack Obama depois da reunião histórica com Raul Castro à margem da Cimeira das Américas, no Panamá, que constituiu o primeiro encontro oficial entre presidentes dos Estados Unidos e de Cuba em mais de meio século. A minha mensagem aqui é de que a Guerra Fria terminou. Devemos ser bastante claros, Cuba não é uma ameaça para os Estados Unidos. Não estamos no negócio da mudança de regimes, mas sino de garantir que o povo cubano tem liberdade e a capacidade para participar e moldar o seu próprio destino, as suas próprias vidas e apoiar a sociedade civil. Um autorresponsável norte-americano, presente no Panamá, disse que Obama tomará nos próximos dias a decisão sobre a retirada de Cuba da lista negra de países que apoiam o terrorismo. Vejo como um passo positivo as suas declarações recentes de que vai rapidamente decidir sobre a remoção de Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo de Estado, uma lista onde nunca deveria ter sido incluída. O encontro histórico entre Obama e Castro, altamente mediatizado, e que confirma a nova via das relações entre Washington e Havana, relançadas em dezembro, eclipsou praticamente o resto da agenda da Cimeira. Muito obrigado. Obrigado.